Chico-cha, 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 chico-cha Tudo no peito do Rei Rubi Chico-cha, 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 chico-cha Yeah Chico-cha, 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 chico-cha Yeah, yeah Eu surgi das cinzas entre essa neblina Destruí mais que o furacão Katrina Rima por rima, matei inimigos Esse flow aqui é seu pior castigo Se me perguntarem como eu consigo é que as páginas do dicionário eu mastigo Interligando eu atendo e desligo Seu coração é seu melhor amigo Eu fiz dinheiro e vi traições Falsos amigos são espiões Você precisa ter mais fé em Deus pra não escutar o que Satan propõe Eliminado sem condições Uns despreparados, outros por lesões Isso nunca foi desumildade, mas honrados querendo enfrentar leões Se te odiarem, isso é um sinal Vou me motivar se eles falarem mal Se deu um real, eu sempre fui real Rap é compromisso, eu sempre fui leão Essa põe é uma corrida desleão Como sobrevivem esses traiçoeiros Sugando sangue o tempo inteiro São falsos gritando que são verdadeiros Eu tenho corrido tanto querendo o melhor dessa vida Uma terra prometida Essa estrada não tem saída Eu vejo minha correria Me orgulho da correria Se você viesse da merda como viemos também se orgulharia Somos jovens campeões Sair da favela e pra outros países Pra conhecer coisas incríveis Poder tirar minha família da crise Pra dar futuro pra minha filha E pra me afastar dessas pessoas horríveis Tem gente que vai te humilhar e te pisar se você deixar que eles te pisem Eu cresci revolucionário, um favelado empoderado Não posso ser derrubado, não posso ser derrotado Iluminado e não bela, meu Tem gente que te faz desistir Tem gente que tenta te deter Esse tipo de gente já morreu pra mim antes de deixar de viver Tanta gente me atacando, mas isso não toca na minha autoestima Como eu vendi minha alma se eu tô colocando ela nessas rimas Não tô pra valer nessa porra Até o momento que eu morra eles me humilham E agora a minha não Tipo Naruto e Konoha Somos jovens campeões 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 Eu tenho corrido tanto Querendo o melhor dessa vida Rumo a terra prometida Essa estrada não tem saída